Olá, aqui é a Tainá Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu estou aqui para te falar de como a concorrência pode aquecer o mercado e pode fazer você evoluir no seu segmento. Há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com vendas, era muito difícil uma pessoa autônoma ter uma maquininha de cartão. Na época só a Cielo oferecia isso e ainda você tinha que passar por um cadastro super complicado, era quase 200 reais por mês de mensalidade e aí a coisa foi evoluindo. Depois a Cielo melhorou os serviços porque a rede também começou a oferecer maquininhas para pessoas físicas. E aí depois veio a PagSeguro, que quebrou todo mundo e começou a vender as moderninhas e aí realmente ampliou o acesso e fez com que todo mundo pudesse não ter mais o aluguel, né? E de fato comprar a sua própria maquininha e pagar tarifas mais justas do que a Cielo cobrava. E aí depois veio a Samap e agora todas essas outras. O que eu fico observando quando eu assisto TV e vejo algumas propagandas de maquininha de cartão? Quanto o que uma faz faz com que a outra melhore o seu serviço. E quem ganha com isso é o consumidor, que tem um serviço melhor que faz com que tudo evolua. Imagina se até hoje só existisse a Cielo. Você estaria, você é empreendedora, pagando taxas absurdas porque não teria concorrência. A mesma coisa está acontecendo com os bancos, quando surgiram os bancos digitais e aí os bancos têm que se atualizar e têm que correr para poder dar conta do prejuízo. A minha pergunta é, o que no seu segmento está acontecendo que você precisa se atualizar e melhorar os seus serviços e também os seus produtos para o seu cliente? Porque a concorrência é positiva, ela provoca evolução no mercado e faz com que você realmente melhore os seus produtos ou serviços. E se você estivesse nadando sozinho no Oceano Azul, não significa que você teria todos os clientes. Mas talvez, significa que você com certeza teria um produto ou serviço mais atrasado. Então, pare e pense por hoje. Olhe em volta, dê uma olhada no que os seus concorrentes estão fazendo e pense o que você pode fazer para se diferenciar deles. Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Dá o seu curtir aqui, se inscreve no canal que todo dia tem dica nova para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!